Deixa eu te falar agora de mais um caso de violência, de uma moradora de rua que foi assassinada por um outro morador de rua que convivia com ela. Mas como assim, Juliana? Diz que os dois moravam num moco. E aí teve uma briga e, infelizmente, essa mulher acabou perdendo a vida. E olha que a gente tá, hein? Na semana do Dia Internacional da Mulher, hein? Nunca é fácil falar de uma morte. Ainda mais numa semana como essa. Vamos ver a reportagem. Uma moradora de rua morreu depois de ser violentamente espancada na área central de Londrina. Um homem, identificado como William da Silva Pimenta, de 39 anos, também morador de rua, foi preso suspeito de praticar o crime. Maria, como foi identificada, sofreu agressões em cabeça e tórax. Após constatarem a morte da companheira, os dois andarilhos chamaram a polícia militar. Alguns moradores de rua estavam em vias de fato. Segundo eles, um desses moradores havia matado uma mulher que tinha sido encontrada em óbito alguns minutos antes, nesse mesmo bairro. Eles testemunharam que foi esse homem que matou essa mulher. No local onde Maria morava, na companhia de outros três homens, o que se vê aqui são roupas que pertenciam a ela, além de calçados espalhados aqui pelo chão. Neste local, seria o quarto onde Maria passava as noites. O que aconteceu, o porquê que o William, o homem que está sendo acusado, matou Maria, ninguém sabe até agora. O William Pimenta foi preso acusado de homicídio. Ele já tem várias passagens pela polícia. O William.